Ruben Rua recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sobre a evolução da sua carreira e atacar as insinuações que se vão fazendo acerca de uma alegada relação com Cristina que, como conta, muitos apontam como a razão para ter tudo o que tem até ao dia de hoje, esquecendo o seu percurso académico e profissional. Hoje senti a necessidade em escrever o que me vai na alma. Adiei várias vezes esta partilha e em outros tantos momentos pensei que nunca o iria fazer. Há muitas coisas e pensamentos que não manifesto nas redes sociais. Não que eles não existam, mas prefiro não lhes dar relevância. Hoje foi diferente, não quero permanecer num silêncio com características de cobardia. Há imagem dos que todos os dias me atacam de forma desinformada, gratuita e ignorante. Começa por escrever o apresentador da TVI sobre os comentários que vai lendo nas redes sociais. Mais à frente no longo texto, Ruben Rua aborda o seu regresso à TVI, e a forma como tem sido tratada a sua relação com Cristina Ferreira, a quem agradece depois a oportunidade que lhe deu, nos últimos meses muito se tem falado do meu regresso à TVI. Um regresso meritório para muitos, um crescimento horizontal para outros. Há quem ache que posso vir a ser um grande apresentador, há quem considere que tudo o que tenho até ao dia hoje é uma consequência de ser o namorado, da Cristina, desabafa ainda o apresentador. A dança do barco supera o meu ímpar trajeto na moda, o meu curso de comunicação na Universidade Nova de Lisboa, e até, o meu trajeto televisivo, construído nos últimos cinco anos, alguns deles quando a Cristina se encontrava numa outra estação televisiva. A Cristina deu uma oportunidade e eu serei sempre grato por isso. Cabe-me a mim e agárra-la ou não, é assim em todas as profissões. Alguém nos dá uma oportunidade e nós depois revelamos capacidade ou não, declara o apresentador de, viva a vida. Leio muitos comentários que não são opinativos, são destilações de ódio, muitas vezes encomendadas, escondidas em perfis falsos. Leio muitas notícias que me magoam, que não são dignas de uma publicação jornalística, publicações estas que tratei sempre com respeito e profissionalismo durante todo o meu percurso. Gosto de despertar emoções e opiniões, pior do que gostarem ou não de mim, é ser indiferente, revelou ainda o apresentador. O público é soberano na profissão que escolhi, isso é indubitável. Irei continuar a dar o meu melhor, quem me acompanha, segue e conhece sabe que não sei viver ou trabalhar de outra forma. Não sei onde irei chegar, mas sei que será sempre um percurso honesto onde a chave do sucesso é o trabalho. É a única que conheci até hoje, concluiu Ruben Rua que recebeu apoio dos seguidores. Na caixa de comentários, Cristina Ferreira mostrou-se solidária com o desabafo de Ruben Rua, juntos. Coração vermelho, hoje, amanhã, depois, aqui e acolá.